Eu abri o programa hoje falando da bandidagem que não tem mais limites, né? Eu fico imaginando que quando eles roubam ou furtam, para ser mais exato, fios de um poste que atende uma unidade de saúde, eles não estão prejudicando os médicos, os funcionários, a prefeitura. Eles estão prejudicando a comunidade. Mas, tá pensando que eles estão aí? Mas de jeito nenhum. Vai ver que não são do pedaço lá, né? Porque familiares deles não iam precisar usar essa unidade de saúde bem aqui na região central de Londrina, que hoje ficou às escuras. Levaram os fios. Lá dentro, muitas vacinas que corriam risco. Imagina o prejuízo para toda a comunidade. Consultas que estavam agendadas tiveram que ser remarcadas. Esse furto aconteceu durante a madrugada. E aí que eu me pergunto. Quando a Guarda Municipal foi criada, pode voltar comigo aqui, ela foi criada para cuidar de prédios públicos. A primeira função da Guarda Municipal é essa, de cuidar de escolas, de unidades de saúde, de prédios da administração, de locais que pertencem à prefeitura de Londrina. Aí, com o tempo, a Guarda passou a ter outras funções. Não dá para negar que a Guarda faz um trabalho fundamental ajudando a polícia militar a patrulhar a cidade. Vira e mexe, os guardas conseguem prender pessoas. Nos dão essa sensação de segurança também. Mas, eu me pergunto, será que fazendo isso, atuando nesse patrulhamento, numa função que prioritariamente é da polícia militar, eles não estão deixando desguarnecidas as unidades de saúde, as escolas, os demais prédios públicos? Será que se tivesse segurança lá, ainda que fosse aquela segurança, que fica passando, que fica rondando? Eu até entendo que são muitos prédios públicos e que a gente não tem um guarda municipal para ficar em cada um. Mas será que se tivesse essa ronda nos prédios públicos, um furto como esse teria acontecido? É a pergunta que eu faço. Vamos entender como é que foi tudo isso nessa unidade na região central? Agora, vem comigo aqui, o Serginho Ribeiro conta para a gente. Pacientes que chegavam à unidade de saúde estranhavam a escuridão. Quem tinha a hora agendado teve que remarcar a consulta. Só quem não precisava passar por exames médicos conseguiu sim um atendimento com o clínico geral. Mas entre os pacientes, o sentimento era o mesmo. Indignação pelo furto dos fios de energia elétrica do posto. Quem é prejudicado é quem vem procurar o serviço. Não é o correto ele fazer isso. Ele, eu não sei quem que fez, a pessoa. Não é correto isso, né? Durante a madrugada, aproveitando a falta de segurança, nem de câmeras de monitoramento ou sequer de alarmes, os ladrões subiram no muro e levaram os fios de energia elétrica do poste. Este aqui é o corredor da unidade de saúde no centro de Londrina. A gente consegue só uma luz através dos celulares. Lá no fundo, uma claridade é porque a janela está aberta. Este aqui é o setor do depósito das vacinas, né? Através daquela geladeira, elas estão aguentando ainda. Segundo o secretário de saúde, a bateria da geladeira é de 48 horas. O secretário de saúde, Felipe Machado, foi até a unidade básica do centro e disse que todas as vacinas serão verificadas para ver se estragou ou não. Não haverá perda em relação às vacinas. Só mesmo a questão da vacinação do dia, que será suspenso, porque essa geladeira não pode ser utilizada neste período por conta desta bateria. O secretário também afirmou que ainda nesta quarta-feira, a energia elétrica da unidade de saúde, que atende cerca de 400 pacientes por dia, vai ser reestabelecida. Uma hora da tarde, mais ou menos, a nossa equipe de manutenção já tem a condição de ter reestabelecido o funcionamento normal da unidade. Tá aí, gente. O que é que diz o secretário de Defesa Social, Evaristo Cusseque? Tem uma nota, né? Ele disse agora para a nossa equipe que apesar da queda do número de homicídios na cidade, os pequenos furtos e delitos aumentaram. Pera aí, gente, mas tá... O que é que tem a ver isso aí com a história? Volta de novo, volta de novo. Pera aí. Isso é a nota... A gente pediu uma nota para o secretário de Defesa Social, Evaristo Cusseque, para poder saber dessa unidade de saúde. O que é que está isso aí? Apesar da queda no número de homicídios na cidade, os pequenos furtos e delitos aumentaram, como no caso da UBS Centro. No total, a Guarda Municipal patrulha 71 postos públicos com 20 viaturas durante o dia e 16 viaturas durante a noite. Ele afirma que não há condições de manter uma viatura por unidade de saúde. Deu uma misturada aí o secretário, né? Eu entendo, secretário. Eu entendo tudo isso. O que eu discuti aqui e que eu volto a colocar é o seguinte. Eu sei que a Guarda desempenha um papel importante na segurança pública, mas será que para desempenhar esse papel, ela não está deixando de lado a função primordial dela, que é cuidar de prédios públicos? É isso que eu discuto aqui. É isso que eu acho que tem que ser colocado na balança. Eu sei que não tem, e eu disse aqui antes da reportagem, eu sei que não tem um guarda para cada unidade. Mas será que se a Guarda tiver como função apenas esse cuidado de prédios públicos, essas 16 viaturas que patrulham esses 70 locais durante a noite, elas não passariam com maior rapidez em todos eles? Está cheio de lugar na cidade, por exemplo, que tem aqueles seguranças de motinha, né? Que são pagos ali pela comunidade. E eles vão passando e vão assobiando, para o pessoal perceber que eles estão passando ali. Ele também, ele cuida de um, de dois quarteirões. E ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele não para o tempo todo. A chance dele estar passando e dele ver uma situação de furto, dele ver alguém sendo abordado, é sempre muito grande. Por isso a comunidade paga ele. Então é isso que eu estou dizendo. É isso que tem que ser levado em conta e avaliado depois de uma situação como essa. Vale a guarda seguir fazendo papel de polícia, apesar de estar desempenhando um bom trabalho. Se a função primordial dela não está sendo desempenhada, porque não está. Se estivesse sendo desempenhada a contento, desculpa, mas não dá para dizer que esse é um pequeno furto. Quando se para uma unidade de saúde, quando se tem que remarcar a consulta, quando se coloca em risco as vacinas que estão ali. Eu sei que a bateria funcionou, a geladeira continua funcionando e não perdemos as vacinas. Mas poderíamos ter perdido. Então isso que eu acho que o poder público tem que levar em conta na hora de definir o que é que aquele setor, o que é que aquela função passa a desempenhar, tá? Meio dia e 21.